Tá virando moda Pode fazer feio, todo bravo, pula doio, nunca deita com arreio O coroa boa pinta, não perde seu galanteio E onde tem gatinha, o coroa tá no meio Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa é, menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa é, menina nova A paixão não tem idade, quando o coração atenta Tem menina de doito, com coroa de quarenta O coroa tá na moda, bobo e o colchão esquenta Eu já vi mulher de vinte com coroa de cinquenta De sessenta, de setenta, de oitenta e de noventa Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa é, menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa é, menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa é, menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa é, menina nova A paixão não tem idade, quando o coração atenta Tem menina de doito, com coroa de quarenta O coroa tá na moda, bobo e o colchão esquenta Eu já vi mulher de vinte com coroa de cinquenta De sessenta, de setenta, de oitenta e de noventa Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa é, menina nova